Um dos maiores apocalipses que a humanidade experimentou aconteceu há cerca de 74 mil anos, no território da atual Indonésia. Foi uma erupção de um super vulcão no Monte Toba. Foi também a maior erupção na Terra nos últimos 2 milhões de anos. Mesmo a tragédia de Pompeia, quando o vulcão Vesúvio destruiu toda a cidade, não foi tão grande. Na época do evento de Toba, a humanidade esteve mais perto da extinção do que nunca. E o problema não estava no vulcão em si, mas nas consequências que vieram depois. Alguns estudos sugerem que de 3 mil a 10 mil pessoas puderam sobreviver ao período após a erupção. Durante o desastre, Toba liberou milhões de toneladas de cinzas vulcânicas e fuligem. Essa nuvem se espalhou pelo céu, bloqueando o sol na Índia, Indonésia e sobre o Oceano Índico. Alguns cientistas afirmam que o mundo mergulhou em um inverno vulcânico por várias décadas. Me dê uma olhada pela janela quando o tempo está nublado. Você vê como as nuvens cobrem o céu? Mas ainda assim, elas deixam a luz do sol passar. Foi muito pior durante aquele evento, pois o dióxido de enxofre nas cinzas vulcânicas refletia a luz solar. Elas e a poeira demoraram muito para assentar. Talvez tenham voado por todo o planeta destruindo muitos seres vivos. Diversas plantas não conseguiram sobreviver por causa da falta de luz solar. Além disso, a temperatura da terra caiu vários graus, o que levou a novos desastres. No mundo moderno de hoje, isso não afeta tanto os moradores de nossas cidades. Mas para a natureza, mesmo pequenas mudanças podem acarretar consequências catastróficas. Por exemplo, plantas e insetos conseguem viver na mesma temperatura por milhares de anos. Mas uma forte onda de frio os destrói. E leva ao fato de que quase todos os animais não recebem comida suficiente para alimentar seus filhotes. A população de todas as criaturas selvagens está diminuindo. Os povos antigos da época sobreviviam caçando herbívoros e colhendo bagas, frutas e cogumelos. Porém, a erupção destruiu quase tudo. Sem contar que a falta de luz causou falta de vitamina D. Como resultado, as pessoas passaram fome e também ficaram bastante deprimidas. No entanto, alguns cientistas acham que muitas sobreviveram a esse período com bastante facilidade. Especialmente aquelas da costa da África do Sul. O oceano recebeu os danos menores do desastre. E as tribos que habitavam perto da água pescavam muitos peixes. Ambas as versões ainda não foram comprovadas. Os especialistas tentam construir uma imagem precisa do desenvolvimento humano após esse apocalipse vulcânico. Cerca de 50 mil anos após a erupção em Toba, quando o Sol finalmente atravessou as nuvens e as cinzas se depositaram no solo, a natureza e as pessoas começaram a restaurar o equilíbrio anterior. Mas os tempos quentes não voltaram rapidamente, pois a Idade do Gelo já havia começado. E esse problema foi muito mais grave, pois durou milhares de anos. A diminuição da atividade solar e as mudanças na órbita do planeta levaram a fortes quedas de temperatura. O frio sem fim cobriu quase todo o globo, forçando todos os seres vivos a migrar e lutar pela sobrevivência. Animais tão poderosos quanto mamutes e tigres dentes de sabre não resistiram à Era do Gelo. Mas o Homo sapiens foi capaz de se adaptar às novas condições climáticas. As pessoas se escondiam em cavernas, faziam fogueiras e aprimoravam suas habilidades de caça. Portanto, em certo sentido, esse período tornou a humanidade mais forte. No mundo moderno, esse clima pode causar problemas significativos para a economia global e criar crises financeiras em todo o planeta. O último período semelhante à Idade do Gelo ocorreu no início do século XIX. O Monte Tambora, na Indonésia, explodiu e lançou milhões de toneladas de pedra-pomes, fuligem e cinzas vulcânicas no céu. As pessoas que viviam em uma ilha vulcânica sofreram os danos mais graves nos primeiros minutos. Mas então, as consequências da erupção começaram a atingir o mundo inteiro. As cinzas vulcânicas novamente bloquearam a luz do sol e levaram a um dos anos mais frios da América do Norte e da Eurásia. Este ano, o de 1816, é mais conhecido na história como o sem-verão. A nuvem de cinzas aumentou a umidade e baixou a temperatura em muitas áreas. No verão de 1816, na Europa Central e Ocidental e na América do Norte, um clima úmido e frio destruiu a colheita. Os preços dos produtos subiram e os pobres perderam o acesso aos alimentos. Logística e transporte também sofreram. As pessoas usavam cavalos para se locomover naquela época. E como a aveia também ficou cara, muitos não tinham como manter esses animais. Há quem acredite que essas circunstâncias inspiraram o inventor Karl Draiz a criar a primeira bicicleta do mundo. Além disso, há uma teoria de que a erupção de tambor ajudou a inventar Frankstein. Vários escritores, incluindo Byron e Shelley, se reuniram em uma vila na Suíça, onde começaram a escrever histórias fantásticas. O mau tempo e a chuva do lado de fora da janela inspiraram Mary Shelley a escrever sobre o Dr. Frankstein e seu monstro. Mesmo agora, este vulcão está ativo, mas não vai mais acordar. Caso aconteça de novo, estaremos preparados? Muito provavelmente haverá menos consequências, pois temos tecnologias, grandes incubadoras e estufas para cultivarmos gado, vegetais e frutas. Claro, o inverno provocará uma crise durante todo o ano, mas podemos sobreviver facilmente. Na década de 1930, outro desastre ocorreu. Só que foi causado não apenas pela natureza, mas também pelos humanos. Naquela época, muitos países eram fortemente dependentes das plantações. Vastos territórios foram semeados com elas. As pessoas estavam envolvidas na agricultura excessiva. Portanto, quando uma forte seca começou, o solo se esgotou rapidamente, ficando sem nutrientes necessários para o crescimento do trigo e do milho. Isso levou ao fato de que a camada superior foi transformada em um fino pó. Então, ventos de oeste e leste atingiram estados como Colorado, Nebraska, Texas e Oklahoma, nos Estados Unidos. Eles levantaram a poeira no ar e formaram nuvens espessas. Esse período é considerado o mais desafiador da Grande Depressão. É chamado de Dust Bowl, que durou oito anos e forçou muitas pessoas a deixarem suas casas e se mudarem para outros estados. As tempestades de poeira ficaram tão fortes que bloquearam o sol em Washington. Cidades inteiras foram cobertas pela chuva de areia, que causou problemas respiratórios. Até os capitães dos navios que navegavam no Oceano Atlântico relataram ar poluído. Poderosos terremotos, erupções de supervulcões e inundações, incêndios e furacões varreram espécies inteiras de animais para fora do planeta. Mas o ser humano sempre sobreviveu nas condições mais desafiadoras. Portanto, não se preocupe com a próxima catástrofe global. Vamos lidar com isso. Esperamos que sim. Mas e se for algo como a queda de um enorme meteorito ou atmosfera for envenenada? Nesse caso, seria melhor encontrar uma ilha remota, ou voar para a Lua. O principal é ter a oportunidade de voltar, afinal, mais cedo ou mais tarde, o apocalipse termina, e a Terra fica como nova, provavelmente. Outra opção é ir para um bunker subterrâneo com grandes reservas de comida e oxigênio. Cerca de 8 milhões de pessoas vivem no mundo. Para a humanidade prosperar novamente após o apocalipse e restaurar sua população, mil a cinco mil serão suficientes. Houve casos na história mundial em que pequenas tribos com algumas centenas de integrantes viveram por séculos e até milênios. No entanto, para fazer isso, seria necessário sair das megacidades que só importam alimentos. Elas são fortemente dependentes de campos agrícolas e colheitas. Durante alguma catástrofe global, ninguém daria comida para as cidades. A fome levaria ao caos completo. Para ficar bem, seria preciso fugir e repetir a prática de quem viveu no início do período neolítico, há cerca de 12 mil anos, logo após o fim da última era glacial. As pessoas naquela época viviam separadamente em pequenas aldeias. A população de cada uma variava de algumas centenas a mil integrantes, que formavam grandes famílias. Na verdade, não é uma opção tão ruim depois do apocalipse. Cultivar vegetais em uma pequena fazenda, comer alimentos saudáveis e curtir a natureza. Cultivar vegetais em uma pequena fazenda, comer alimentos saudáveis e curtir a natureza.